Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, pode tomar os nossos assentos, aleluia. Primeiramente eu quero expressar a minha gratidão a Deus por estar mais um dia na casa do Senhor para se achegar mais a Deus, buscar a presença de Deus, aprender desse Deus e louvar o Senhor. Esse é motivo de sobra de nos trazer a casa do Senhor, né irmãos? Aprender de Deus, se achegar a Deus, ser transformado por Deus, para que possamos, no dia que partimos daqui, herdar o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Eu peço para os irmãos abrirem as vossas bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7, aleluia. Eu comentei com o pastor uma vez e com o irmão Ropes que se o dia que eles fossem me dar a oportunidade de não me avisassem, porque eu prefiro assim, irmãos, eu já estou muito nervoso aqui, tremendo bastante, louvar o que seja a Deus, mas se eu fosse avisado por antecedência, eu creio que eu estaria pior. Porque às vezes a gente, quando é avisado de antecedência, a gente fica ali tentando, Deus fica estudando, estudando, e quando chega na hora, Deus muda tudo e tudo não adianta. Louvar o que seja a Deus. Então eu prefiro que seja assim do nada mesmo, porque é Deus aí que tem que falar com o povo, porque a gente não tem nada, né, irmãos? É um dos motivos a mais porque eu estou nervoso, porque eu sei, tenho a total consciência que a igreja precisa ouvir Deus falar. E isso me deixa muito nervoso. Se fosse para falar aqui conhecimento humano, seria muito fácil, mas eu sei que a igreja em si precisa ouvir a voz do papai. Então isso dá um medo tão grande, louvar o que seja a Deus. Isaías 52, 7, que diz que quão suave são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem e faz ouvir a salvação, que diz assim, o teu Deus reina. Amém, irmão? Só esse versículo aqui. Louvado seja a Deus. Esse culto de domingo vai ser parecido com o de terça-feira. Quem não gosta de vir na terça-feira, infelizmente, não sei se vai sair daqui satisfeito, mas eu creio que há motivo de estarmos satisfeito, porque é Deus que irá falar com o coração da igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O chamado ao qual Deus me chamou é nessa área mais de exortação mesmo, não é de fazer ninguém pular, sapatear. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela palavra onde Deus quer fazer uma regeneração no nosso ser interior, que é o que interessa, né? Nascer de novo. para que possamos ser salvos. Louvado seja a Deus. O culto é de missão. A gente observa, tanto na ordem de Deus, de fazer missão, de anunciar os caminhos do Senhor Jesus Cristo para aqueles que ainda se encontram em trevas. Isso é totalmente necessário. Isso é algo que precisa ser feito mesmo, que depende de mim e de você. E nós temos que se protificar em fazer isso. Louvado seja a Deus. O Sabria fala que a Seara realmente é grande, mas poucos são os seifeiros. Ou seja, o campo tem espaço para todo mundo trabalhar. Então não tem essa de falar, é para tal fulano, para tal fulano, é para todo mundo trabalhar. A Seara realmente são grandes, poucos são os seifeiros. Só que o que Deus colocou no meu coração, irmãos, é algo muito importante, que é o antes de ir. Porque falta disposição, falta pessoas que tenham coragem para ir. Só que tem uma coisa que é mais importante, que o antes de ir é o tal da preparação. Preparação. Louvado seja a Deus. É isso que Deus tem colocado no meu coração, o qual eu vou tentar transmitir para a igreja. Que é essa preparação. Antes de nós levar para as pessoas que estão aí fora, que Cristo liberta, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele transforma. É necessário que nós realmente sejamos convertidos para que possamos tomar essa iniciativa. Louvado seja a Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui da Palavra de Deus, de pessoas que se empolgaram, foram para fazer a obra de Deus, mas com a vida um pouco bagunçada. E isso é um grande risco. Louvado seja a Deus. Não adianta a gente ter essa disposição de ir para o campo, buscar as almas para o Senhor Jesus Cristo, só que a gente é uma maneira despreparada. Isso é um perigo muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala aqui, nós que dizemos que, se não me engano, Romanos 2, reciclo 21. Tu que te ensinas o outro, não te ensina a ti mesmo? Louvado seja a Deus. É fácil a gente falar para as pessoas o que tem que ser feito, o que tem que fazer. Eu subi aqui no público e falar do que tem que ser feito, só que o mais importante é eu fazer primeiro. Louvado seja a Deus. Paulo está falando para a igreja de Roma, né? Tu que dizes que não se deve furtar. Furtas? Tu que dizes para as pessoas que não se deve adulterar, adulteras? Tu que dizes que não se deve adorar ídolos, fazer parte da idolatria, comete sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Aleluia. A Bíblia diz que o caminho de Deus é blasfemado, ele é difamado por causa da gente que ensina, mas não vive. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o ponto principal antes de nós pensar e falar do amor de Deus para alguém. Nós temos que ter consciência que realmente o que eu estou falando para alguém fez efeito na minha vida. Porque senão o caminho de Deus passa a ser blasfemado por essas atitudes de crentes que têm essa empolgação de falar. Até mesmo aqui na igreja, em cima do público, fala que Cristo libera, transforma, que ele está cheio, mas na prática não é bem assim. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala para Tito, sobre alguns povos lá da cidade de Ticreta, que muitos ali confessavam que conheciam a Deus, mas negavam com as suas obras. Aleluia. Tem muitos crentes também que se encontram dessa forma, que dizem que conhecem a Deus, que está no caminho certo, que vai morar no céu, mas nega a Deus com as suas próprias atitudes, com o seu procedimento. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que sobem aqui, pregam, cantam, louvam, fazem parte de conjunto, dizem que vai morar no céu. Quando fala de arrebatamento, quando fala de salvação, todo mundo se alegra, mas está negando ao Senhor com as próprias obras. Louvado seja Deus. Tudo falta de preparamento, irmão, de preparação. Eu sou o primeiro a tomar posse dessa palavra, que Deus vem falando muito comigo nessa área aqui. Quando a gente acha que está preparado, não está, irmãos. Essa é a grande questão. Por isso que Paulo fala para a igreja de Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, e provai a vós mesmo. Ou não sabei vós mesmo que Cristo está em cada um de vós, se não é que estáis reprovado. Aleluia. Tem muito crente que está reprovado por Deus, irmãos, e acha que está aprovado. A questão das dez viz, eu acho linda ali, que todas achavam que estava aprovado, porque estava todo mundo esperando a vinda do noivo. Mas quando o noivo veio, só foi as prudentes, que estavam preparadas. Falta de preparação é cruel. Não dá para a gente buscar as almas para Cristo sem preparação. Não dá para a gente sonhar em ser salvo sem preparação. Louvado seja Deus. Nós nos alegramos quando é anunciado, quando é pregado, salvação, arrebatamento, que Cristo está voltando. Só que temos que tomar cuidado, porque tem que ter uma certa preparação. Louvado seja Deus. Tanto para evangelizar, para fazer a obra de Deus, para dirigir culto. A gente entra o fato, às vezes, de muitas vezes o clima está um pouco pesado, frio. Tudo falta de preparação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso Deus vem falando profundamente com o meu coração. Só que nós estamos um pouco teimosos. A gente acaba se apoiando na nossa convicção e esquece que é necessária essa preparação. Aleluia. Esse novo revestimento. Muitos buscam da parte de Deus o revestimento, o poder. E esquecem que tem um revestimento. Existem dois tipos de revestimento. Eu quero focar isso que um deles traz uma preparação para que possamos fazer a obra de Deus. Aleluia. O revestimento não está voltado só para poder, irmãos. De você expulsar demônios, de fazer mil maravilhas. O revestimento principal é se revestir de uma nova criatura. Aleluia. Paulo fala disso para a igreja de Éfesos. Eu quero ler com os irmãos. Efésios 4, versículo 24, que diz. Revestir-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Antes de nós pensarmos em fazer a obra de Deus, ou de sonhar com Deus, temos que ser revestidos dessa nova natureza, que é segundo ou semelhante a de Deus. Por isso que eu queria falar através de Pedro. Diz para o meu povo que seja santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. No seu procedimento, no seu caminhar. Aleluia. Para que tenhamos essa semelhança parecida com a de Deus. Que a Bíblia fala que Deus chamou nós para a santificação e não para a imundícia. Se não me engano, é a igreja de Tessalônica 4, versículo 7. Ele fala disso. Aleluia. E ele fala. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, uma pessoa que seja verdadeira, justa e santa. Aleluia. Será que todo mundo que se encontra aqui nessa noite, que louva o Senhor, que diz que vai morar no céu verdadeiro, irmãos? Aleluia. É coisinhas tão simples que Deus exige da gente. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são pesados, são coisas simples. Para a gente não achar que o negócio é pesado demais. Ele fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, né, irmãos? Aleluia. Aí vem o versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia. Esse é um dos revestimentos principais. Hoje até a gente vem aqui nos cultos de oração ou em campanhas, em propostas, em vigílias, achar que vai sair daqui cuspindo fogo, sapatinhando, sendo que não tem esse revestimento principal, que é o que Deus mais almeja na vida do ser humano. Efésios 5, versículo 8, ele fala, porque no outro tempo nós eras trevas, mas agora somos luz no Senhor e temos que andar como filhos da luz. Aleluia. Aqui abre um lacre tão grande. Andar como filhos da luz. A Bíblia diz que se nós diz que estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que estamos na luz. O que tem de pessoa que não tem comunhão com o outro na igreja não é brincadeira, irmãos. É o coração amargurado, não tem um amor fraternal. O escritor hebreu fala que tem que permanecer o amor fraternal. Nem em todo mundo existe esse amor fraterno, infelizmente. E é na igreja. Aleluia. A Bíblia fala que se a gente está aborrecido para com o próximo, a gente anda em trevas, segue trevas e nem sabe para onde que está indo. E acha que está indo para o céu. Aleluia. E Deus fala que no outro tempo nós eras trevas, mas agora somos luz e temos que andar como filhos da luz. Aleluia. Porque o fruto do Espírito, Ele está embaseado em toda bondade, justiça e verdade. Aleluia. Ou seja, a pessoa que estava em trevas e agora está em luz, o fruto que ela tem que produzir em ser uma pessoa boa, justa e santa. Ou verdadeira. Aí aqui, aleluia. E aí vem a questão que Paulo fala que examinamos a nós mesmos. Será que realmente somos bondosos? É fácil a gente falar, irmão, Jesus é bom. Jesus é verdadeiro. Jesus, Ele é santo. Só que temos que ter a semelhança de Deus, irmãos. É o que o Paulo falou para a igreja de Éfos e é o que o Espírito Santo está falando para a gente. Será que as pessoas enxergam isso na gente? Porque, infelizmente, as pessoas têm a... Principalmente o povo cristão. Ele acha que o novo revestimento, a transformação está baseada somente na aparência. Olhou, viu? O cara mudou os trajes, está convertido. Ali está a crente de alto tono e não é bem assim. Aleluia. Eu lembro do profeta Samuel, quando ele viu o primeiro filho de Jessé. Esse é o cara. Esse é o qual Deus escolheu. Deus fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu olho para o interior. E Deus quer ver essas coisas no nosso interior, irmão. Justiça, verdade, bondade. Para que possamos pensar em falar do amor de Deus para as pessoas que estão aí fora. Ou pensar em só ir para o céu. Esse é o principal. Aleluia. Aí, é... Eu quero... Lê aqui em 1 João também. Capítulo 3. A Bíblia fala que o grande amor de Deus nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Porque o mundo não conhece, por isso o mundo não nos conhece e também não conhece a Ele. Aí fala, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é nem manifesto o que devemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Como o Tô bem, Ele é puro. Aleluia. Esse versículo 3 aqui é a chave desses três, o que eu acabei de mencionar. A gente se alegramos. A gente se enchemos o peito e fala que agora pertencemos a Deus. Tem crente que era tão ignorante que Ele era todo errado. Quando Ele se converte ao Senhor, Ele enche o peito e fala que Ele é filho de Deus. E menospreza aquele que está nas trevas. Sendo que um tempo atrás Ele estava nas trevas também. Aleluia. A Bíblia fala que foi nos dado esse privilégio de sermos filhos adotados por Deus. Através de Cristo. Nós éramos filhos inlegítimos ainda, irmãos. Aleluia. Nós somos adotados por intermédio de Jesus Cristo. Se não me engano, Paulo fala isso em Efésios 1, versículo 5. Aleluia. E temos essa alegria de expressar que somos filhos de Deus e que iremos morar no céu. Só que Ele fala que quem tem essa esperança tem que se purificar a si mesmo. Aleluia. Assim como Deus é puro. Que é o versículo 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Assim como tudo bem, Ele é puro. Se eu perguntar aqui, quem é que tem esperança de um dia entrar no céu? Todos vão levantar a mão. Aí vem outra pergunta. Mas quem é que está se purificando? Será que todos levantariam a mão? Aleluia. É o que Deus espera da gente, irmãos. É esse revestimento no lado interno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. É isso aqui, irmão. Que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Que eu sei que é o que vai me conduzir no céu. Eu tenho que focar nesse ensinamento de Deus. Não adianta a gente se empolgar. Achar que se expulsou um demônio. A alma se converteu porque eu preguei. E está tudo certo. E que não é bem assim. Se os irmãos forem ler em Lucas, capítulo 9. A Bíblia fala que Cristo deu autoridade para os discípulos. Expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar mortos. Só que a Bíblia fala que em um decorrer da caminhada, uns brigou entre si para ver quem era o maior. Outros comentaram de orar para que descesse fogo do céu e matasse tais pessoas. E Deus fala, vocês não sabem nem de que espírito vocês sois. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa ideia de achar que quando eu louvo aqui, as coisas acontecem. Quando eu prego, os irmãos dão glória. E está tudo certo. Não está nada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Louvado seja Deus. Se os irmãos forem ler em uma passagem muito conhecida. Mateus 7, versículo 21. Que a Bíblia fala que nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, é o que vai entrar no reino dele. Mas sim aquele que observa a palavra dele e a pratica. Porque muitos vão querer se justificar naquele dia. Mas eu preguei, aconteceu, expulsei demônios. Em teu nome, mil operações de maravilhas. Aleluia. A Deus fala, apartave de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta o culto de missão hoje. Irmãos, temos que ir para a rua e buscar as almas mesmo, sendo que a vida está tudo errada. Sendo que o íntimo, Deus, ele tem desgosto. Deus tem vontade de vomitar, que é a igreja lá de Laodicea, o povo morno. Esse é o morno, não é o morno de ser fervoroso no espírito, não, irmão. De estar revestido de poder, morno, porque a vida está totalmente bagunçada no lado interno. Raiz de amargura no coração do povo. A Bíblia fala lá em Hebreus, se não me engano, 12, versículo 15. Que nenhuma raiz de amargura, brotando entre vós, vos perturbe. E por ela muitos são contaminados. Infelizmente tem pessoas aqui, em outros lugares, que têm uma dificuldade imensa de deixar Deus ajudar nessa questão. O orgulho é cruel. Tudo isso atrapalha nesse novo revestimento que Deus espera da minha vida e da parte da igreja. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não esquente a cabeça se os irmãos olham para você e acham que você é vazio, que você não está transbordando. Então, entenda que a prioridade é que Deus olha para o nosso interior e vê que Ele está transformando a nossa vida. Aleluia. Esse é o ponto principal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um hábito de adorar o Senhor muito no íntimo. Eu mal abro a boca na igreja, irmãos. Só que Deus sabe que eu estou cultuando a eles de uma maneira muito profunda. E tem pregadores que Ele está aqui, Ele vê os irmãos que estão quietos, outros que estão glorificando. Ele começa a bater. Irmão, era bom que você está morto espiritualmente. Aquela coisa toda. Irmão, Deus sabe como é que está a minha vida com Ele. Isso é o que interessa. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus espera na mim e na tua vida. Tenha a consciência que você não precisa expressar para a igreja que você está cheio, porque você fica dando glória. Glorifica a Deus com o procedimento que você anda. Esse é o que Deus espera da gente. A Bíblia fala que aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a maior expressão que nós amamos a Deus se nós observarmos a palavra dEle. Aleluia. Resumindo, ou seja, não impedindo de os irmãos glorificar, porque a glória é para Deus mesmo. Ele é digno de toda honra, glória e todo louvor. Só que o maior modo de glorificar a Deus é com a sinceridade, irmãos. É com a verdade. Não adianta eu vir aqui, o pregador prega, glória a Deus, aleluia, sapateio. Só que lá dentro está totalmente longe de Deus, aleluia. Por isso que Isaías, ele fala, acho que é 29, versículo 13. Esse povo se aproxima de mim, eles me honram, me glorificam com a boca e com os lábios, mas o coração está totalmente longe de mim. O seu temor parar comigo só consiste no mandamento do homem, ao qual foi instruído. Aleluia. É isso que nós temos que entender, irmãos. Não adianta a gente estar na igreja glorificando a Deus, sendo que o nosso íntimo está longe de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse isso para os fariseus também, em Mateus capítulo 15. As pessoas que instruía, ensinava, vivia a vida inteira dentro das sinagogas. Pessoas que tinham total convicção que estavam fazendo a vontade de Deus e que Cristo respondeu para eles. Vocês são hipócritas. Como disse o profeta Isaías a respeito de vós. Vocês se aproximam de mim, me honram com a boca, mas o coração está longe de mim. Aleluia. E a Bíblia fala em Apocalipse 2, 23, que Deus, Deus, eles são da minha mente e são do nosso coração, irmãos. É isso que temos que ter consciência. O escritor José Brunson fala que não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Aleluia. Essa é a coisa mais linda. É esse temor que temos que ter da parte de Deus. Temor de irreverência, temor de medo. Saber que Deus está observando todas as coisas e está observando a minha vida. Aleluia. Vamos sair dessa ilusão de achar que vinha um culto glorificar a Deus, sapatear e expor que está crente que não é bem assim. Deus, ele sabe a caminhada de cada um, dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o... Eu vou parar por aqui porque o tempo já está até meia, né? Oito e meia? Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Aleluia. É João 3. A coisa mais linda que eu acho naquele João 3, não saindo do texto, que é tudo voltado pelo trabalho íntimo. Um dia a pessoa ter essa consciência que antes de eu subir aqui no púlpito e pregar a palavra do Senhor, e lá fora eu tenho que ter essa consciência que Deus realmente está me transformando, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para todas as coisas, mas se nós deixá-la surgir e feita na nossa vida. João 8, 31. Diz Jesus aos discípulos que criam nele e que seguiam ele. Se vós permaneces na minha palavra, se permanecer. Aí sim, verdadeiramente, serão os meus discípulos. Conheceres a verdade e a verdade nos libertará. Por que tem muitas pessoas que conhecem a verdade e não estão libertas? Porque existe isso também. Pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a verdade de uma maneira muito profunda, mas não estão libertas. Porque não guardam a palavra. Só ouviu, decorou, mas não tem como prática. E se observar e se guardar é de viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim as coisas funcionam, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele fala disso aqui. 1 Pedro 1, versículo 23. Aleluia. Ele fala assim, o 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Aleluia. Obediência à verdade é o que purifica a nossa alma, o que nos transforma, nos regenera. Eu tenho essa preocupação aqui. O meu foco principal é isso. Deus sabe disso. Quem me conhece, irmão, me vê hoje, viu nos tempos antigos, sabe que realmente Deus mudou a minha natureza. Que eu tinha uma natureza que nem eu mesmo suportava. Prazer em fazer coisas erradas. Hoje a Bíblia fala que hoje nós tínhamos vergonha das coisas que nós praticávamos um tempo atrás. Paulo fala pra igreja de Roma, no capítulo 6, versículo 22. E qual era o fruto que tinha dessas coisas, sendo que agora nós tínhamos vergonha por elas. Só que tem pessoas que no dia de hoje ainda não tínhamos vergonha da vida que levava. Porque ainda tem o hábito de fazer as mesmas coisas. Aleluia. Por isso que Jesus fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, muitas pessoas acham que o fato de estar liberto é de mudar os trajes, não é isso. Isso que Jesus está ensinando é o pecado. É ser liberto do pecado, da prática do pecado. A nossa submissão que a gente tinha é essa fraqueza humana. Aleluia. Porque agora nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Para que possamos aprender a ter o domínio próprio. Que está lá em Galatas 6, 5, versículo 22 e adiante. Que fala dos frutos do Espírito. Do Espírito de Deus que passa a habitar na gente. E um deles é o domínio próprio. E quando a gente recebe esse Espírito Santo, a gente não tem possibilidade mais de estar vivendo. Servindo na prática do pecado. Aleluia. Pelo conhecimento à verdade e pela obediência à verdade. Como o Pedro está falando aqui. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para o amor fraternal. Não fingido. Aleluia. Paulo fala para a Ramon também que o nosso amor deve ser não fingido. Meu Deus. É complicado. Tem muitas pessoas que são fingidas demais. Que fingem de amar a gente. A parte do Senhor Jesus te abraça, mas nem ama, irmãos. Não tem como entrar no céu. Aleluia. A Bíblia fala que se nós dizemos que ama a Deus. Mas aborrece a nós, irmãos. Nós somos mentirosos. Porque se eu não consigo amar o meu irmão. Ao qual eu vejo todo dia. Como é que eu vou amar a Deus? Ao qual eu nunca vi. Aleluia. 1 João 4, versículo 20 fala disso. Aí vem o versículo 23. Sendo de novo gerado. Que é a prioridade a qual eu iniciei aqui na administração. Que é o revestimento principal. Que só acontece quando nós estamos gerados pelo Espírito Santo. Regenerado ou gerado. Sendo de novo gerados não da semente corruptível. Mas da incorruptível. Pela palavra de Deus. Viva e que permanece para sempre. Se a palavra de Deus não está sendo suficiente, irmãos. Para regenerar uma vida da pessoa. Pode ter certeza que o por meio não está na palavra. Está na pessoa. Pela falta de submissão. Aleluia. E Deus, Ele espera que todos sejamos essa submissão a sua palavra. Para que possamos ser regenerados. E sonhar um dia ser salvos. Aleluia. A salvação, ela é oferecida de uma maneira gratuita. Mas é necessário ter muito esforço e dedicação para poder chegar até lá. Não é só o fato de confessei a fé e já está tudo certo. Não é bem assim. A Bíblia fala que temos que se arrepender e se converter. Para que sejam pagados os nossos pecados e venham tempos de refrigério. Tem muitas pessoas na igreja que não são convertidas. Convertidas é transformadas, irmãos. Só são pessoas que mudaram a sua aparência, mas não são convertidas. Aleluia. E prega. Lova. Se eu não me engano, Lucas 22, versículo 32. Jesus disse para Pedro. Quando você for, Pedro, convertido. Você vai fortalecer a fé dos seus irmãos. Pedro nem era convertido, irmãos. Pedro andava com Cristo. Pedro teve autoridade para expulsar demônios. Só que ele não foi convertido. O crente que ele acha que ele é convertido. E vai para cima do campo. Ou para fazer a obra do Senhor. Sem uma preparação. Mas cedo ou mais tarde ele acaba negando ao Senhor Jesus. Por falta de humildade. Por falta de entender que ele precisa ser convertido. Amadurecido para depois pensar em fazer alguma coisa. Agindo muito pela emoção e por empolgação. Um teu medo muito grande dessas coisas. Deus sabe disso. Eu não sou covarde, mas eu tenho essa preocupação. Aleluia. Eu entendo aqueles sentimentos de Moisés. Que muitos acabam criticando Moisés. Até Deus ficou certeirado com ele. Porque Deus falou. Moisés, você vai libertar o meu povo lá das mãos de Faraó. E de todas as homens ele tentou fugir de Deus. Só que Deus conheceu o coração de Moisés. E quando Moisés foi preparado, irmãos. A Bíblia fala que ele desenvolveu uma amizade tão grande com Deus. Que parecia um amigo. Falando face a face com outro amigo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que temos que ter em mente. Antes de eu pensar em falar para alguém que isso ele converte. Eu preciso estar convertido. Aleluia. Esse é o que Deus vem falando muito comigo. Deus ele liberta, liberta. Mas eu tenho que estar liberto. Deus ele converte. A vida de um ser humano ele converte, irmãos. Mas é necessário que eu esteja convertido. Para pensar em falar para o pequeno lá fora. Que Deus ele quer transformar a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que parar de viver de aparência. Porque Deus não aceita a aparência. Galatas 1, versículo 6 ele fala disso. Vamos ser sinceros com Deus. No nosso particular. Vamos colocar a nossa vida em dia. Que é isso que Deus ele espera de mim. Espera de ti. Eu tenho muito o que mudar na minha vida. A nossa conversão, irmão. Ela é diária, dia após dia. Não adianta a gente achar que já está preparado. Porque não é bem assim, não. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Por isso que ele fala que não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Tem crente que ele tem essa ideia ainda. Que ele acha que ele vai ser salvo. Porque Deus está tendo um prazer nele. Negativo, irmãos. A Bíblia fala que quando depois de nós fazer tudo o que nos é ordenado. Temos que somente considerar que somos um servo inútil. Se eu não me engano, Lucas 17, versículo 11, vai ao 9. É um negócio assim. Então, é obrigação minha e sua de procurar fazer o que é correto para que possamos ser salvos pela graça do Senhor Jesus. A graça de Cristo, ela nos conduz a ter boas obras para que possamos ser salvos. Então, é isso a qual Deus tem colocado no meu coração. Eu não vou mais adiante porque eu não quero dar canseira nos irmãos. Pelo que eu estou vendo aqui, todos são crente, né? Se tivesse alguém aqui que não seria não crente, eu tomava uma outra direção. Na direção do papai. Mas eu acredito que todos são cristões, conhecedores da palavra. Que possamos buscar essa nova regeneração a qual Deus espera na gente, irmãos. Antes de sonharmos e pensarmos em ir lá fora fazer missão. Ou em qualquer outro canto. Ou encher o peito e falar que vamos ser salvos. Sendo que a gente não somos convertidos ainda. Amém? O posto é muito fundo nessa área. A Bíblia ensina o que temos que fazer para que possamos receber esse novo convertimento. Uma das coisas principais que Deus exige na vida do ser humano. Fundamental é o tal do arrependimento. Que tem de crente que não está arrependido ainda dos seus pecados. Não é brincadeira, irmãos. Você pega pela igreja, as sete igrejas da Ásia. Ele exigiu a mesma coisa para todas. Foi o quê? Arrependimento. Arrependa-te e volta-te a praticar o primeiro amor. Arrepende das vossas obras. Eu conheço as tuas obras. Deus disse isso para crente. Não foi para o povo que estava lá fora. Foi para a igreja dele. Tem um monte de pessoas aqui que precisam se arrepender. Tomar uma nova direção. Abandonar essa prática cruel. Porque Deus tem limite. Gabriel fala que a misericórdia dele é para aqueles que o temem. Mas para aqueles que insistem na desobediência, ela é limitada. Se eu não me engano, acho que é Jeremias 15, versículo 6. Deus fala, eu estou cansado de me arrepender. Aí Jeremias foi interceder pelo público. Eu falo, nem interceda. Nem interceda, porque agora eu vou passar a espada e eles vão morrer mesmo. Uns de fome, outros de peste, outros pelos inimigos. Então Deus tem a sua certa limitação para lidar com o crente que insiste na desobediência, irmãos. A Bíblia fala que crente que insiste na desobediência, ele é filho do diabo. Isso é os crente. João 3, versículo 8. Mas aquele que pratica o pecado, ele é servo do diabo. É um discurso meio duro, mas está lá na Bíblia, 3, 8. E João que mais falou de amor. Aleluia. Eu vou ler esse versículo aqui. Vamos ver esse versículo. Eu vou ler o contexto. O versículo seguinte para dar uma certa aliviada. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Ou seja, quem que pratica o pecado? Existe crente que pratica o diabo? Existe. Crentes que ainda não foram transformados, não foram regenerados. Aleluia. Crentes que mudaram as suas verdes. Crentes agora que só andem gravatados, de paletó, irmã Saúl, saia longa, mas dentro ainda está podre. É sepulcros caídos, como Jesus disse lá em Mateus 23. A Bíblia fala que aparentemente é coisa bonita, mas dentro está apodrecido. Pessoas que só lavam o exterior do copo, mas dentro o copo está todo sujo, irmãos. É Deus tentando priorizar para a gente que o que interessa é o que está dentro da gente. Que é esse coração que é tão orgulhoso, é um coração tão duro. Aleluia. É por isso que ele fala, se ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endurecer o seu coração. Porque se endurecer, sair daqui murmurando. E Deus está falando com a igreja. Eu tenho convicção. Porque eu estou assistindo Deus falar comigo, irmão. Está pegando em mim também. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, pastor. Em nome do Senhor Jesus.